A diferença de 1 milhão e 1 bilhão Já parou para pensar na diferença gigantesca entre 1 milhão e 1 bilhão? O matemático americano John Allen Paulo dá um dos exemplos que ilustram o contraste 1 milhão de segundos equivale a 12 dias Já 1 bilhão de segundos é quase 32 anos E não para por aí 1 milhão de minutos atrás foi aproximadamente 2 anos atrás Enquanto 1 bilhão de minutos atrás foi o ano de 114 1 milhão de horas atrás? O fim do século XX 1 bilhão de horas atrás? O tempo em que a raça humana passou a andar